Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, Alexandre o Grande, eu tô com essa placa mãe que eu achei lá na sucata, fiz até um vídeo nela, consertei essa placa e nós vamos testar agora o vídeo integrado dela pra rodar o jogo in for speed, beleza? A placa LGA 1156, tá bom? Primeiramente vamos devagarzinho aqui pra nós começar já o dia, abençoado aí, tá? É, vamos aqui primeiro aqui, vamos entrar na CPU-Z, copiar, tá? Ó, CPU-Z, vamos fazer um check-up nessa máquina. Ó, Intel Core i3-550, Codiname Clark Dive, 2-Core 4-Trangers, placa-mãe POS-PIH55BO, 2GB de RAM, tá? E o vídeo integrado dela, tá bom? Bom, primeiramente aqui eu vou, tô fazendo um check-up nessa placa, pelo menos isso tá tudo ok nessa placa aqui, pessoal, tá? Tira tudo aqui, fica difícil. Fazer um check-up nela aqui, rapidinho. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu só finalizar esse vídeo aqui, vamos lá, a gente já fizemos um check-up nela. O vídeo integrado dessa placa aqui, pessoal, é esse daqui, ó, ó, vou mostrar pra vocês verem rápido. Intel HD Gramps, é o vídeo integrado dela, tá? Tô com 4GB de RAM, vamos aqui para, aqui, ó, vamos copiar isso aqui, fazer uma cópia aqui, rapidinho, no instante, tá bom? Fazer uma cópia aqui, rapidinho, no instante, pessoal. Deixa eu deixar essa máquina top, isso mesmo. O canal do Alexandre Grand trazendo todas as informações de hardware pra você. vamos instalar logo, vamos instalar isso aqui rapidinho, vamos fazer a instalação vamos fazer a instalação vamos só aguardar aqui um instante pronto pessoal deixa eu só fazer a configuração aqui pronto agora é só brincar agora fazer um teste de force speed, vamos ver quanto de fps a gente vai conseguir nesse jogo agora ah, antes de mais nada, peraí pessoal ainda falta uma coisa aqui, eu vou instalar aqui agora isso aqui já é comum no meu vídeo agora vai fazer parte agora dos meus programas de acesso guarda aqui ó, é isso daqui ó, System Explorer versão 7.0 opiar aqui e vamos aqui fazer a performance da máquina, tá? olha aí pessoal, a performance dessa máquina aí ó processador usado core 1, core 2, core 3, core 4 tá vendo? é, uso de RAM olha como que tá a configuração dessa máquina usando também o Afterburner cpuz tá aí, eu tô usando esses três programas, essas três ferramentas forte aqui pra nós poder rodar o jogo, tá? automaticamente aqui tá tudo pronto aqui pra nós se divertir um pouco vamos lá aqui é máquina de outro mundo, né? ok, ok, ok ok, ok ok, ok Amém. 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 É isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal, compartilhe. Alexandre, o Grande. E até a próxima, pessoal. Tayama. Tchau.